A quebrada tá estralando Hoje tem bailão na favela E os moleque tá portando Só os motores andam Like a hornetão Meio tão tá chamando numa roda E a novinha tá no garubu Vai pegar visão Os moleque na lojinha da atividade Hoje é dia de baile vida Pegando fogo na quebrada E os moleque estralando os esclavos Vai pegar, pega arranho bobo já com nós Tá na pista no friozão Então se liga aí Pega a visão Então se liga aí Pega a visão Daquele jeito de sempre eles estragando O barulho do giroflap é de escadão Mas aqui na quebrada Os moleque é foda E se moscar vai dar fuga nos perros Na vielinha da quebrada na da fuga da VT Chama no grau Chama no grau Chama no grau A roda pra cima Descendo a avenida do leão Que foguetão É o foguetão É o foguetão A quebrada tá estralando Hoje tem bailão na favela E os moleque tá portando Só os motorzando Voando Oi girl Hoorguardão Oro natural Tá chamando Formtão Numa chamada E a novinha Tá no garoto Conexão SP e Paraná Então pega Então pega Hoje na quebrada Já virou moda Hornet, Xteca, Bazaque, Xj E os bico fica louco, ele se incomoda Se pergunta se nós trafica ou se a gente rouba Isso que é foda, isso que é foda Vê que o favelado também pode, pra eles incomoda Mas não dá nada, que eu tô habilitado A moto é quitada e eu dou grau pela quebada Volado, ó, ó, nós tá portando, só os robôs andoando Chama no grau, já é normal, ha Tem muitos que me criticam, mas muitos pagam pau, ha Pega, DJ Samu no beat, ó, pegou a visão, ha A quebrada tá estralando Hoje tem bailão na favela E os moleque tá portando Só os motorzando Tiger Horne é tão Meio orçando tá chamando por uma roda E a novia tá no garubu Quando o PH chega nós no YouTube fudeu